Eu vou por aqui abaixo A cidade mais bonita que temos em todo o Minho Sua arcada bem bonita Ai que tão belo o cenário Sobre as escadas da travessa Estás no Jardim do Calvário Estás no Jardim do Calvário Com jardins e suas flores Onde as belas raparinhas Vão falar aos seus amores Passa pela igreja nova De beleza não há igual Procura a justiça de paz É por trás do tribunal É por trás do tribunal Que a justiça se garante Basta olhar para a estátua Pois com o fato ninguém faz Eu vou por aqui abaixo Por aqui abaixo eu vou Estou para a cidade de paz É dessa terra que eu sou É dessa terra que eu sou É lá que eu vou viver E prometo de pé junto Que é ali quem tem de morrer Eu vou por aqui abaixo Por aqui abaixo eu vou Estou para a cidade de paz É dessa terra que eu sou É é belo meu cantinho É cidade mais bonita Que temos em todo o vinho É cidade mais bonita Que temos em todo o vinho É cidade mais bonita Que temos em todo o vinho A CIDADE NO BRASIL